Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês sempre me pediram muito, que era pra eu trazer aqui pra vocês sobre fraldas descartáveis. Vocês têm muito essa dúvida das fraldas que a Lena usa, das que eu mais gosto, de todas as fraldas que eu já usei aí nesse tempo. Quais foram as que eu mais gostei? Então hoje eu trouxe aqui pra vocês um top 5 de fraldas. Eu separei aqui 5 tipos de fraldas, assim, das que eu usei, que eu mais gostei, né, que eu mais me identifiquei. Lógico que dessas 5 tem algumas que eu gosto menos, outras que eu gosto mais, tem a minha preferida. Então hoje eu vim aqui falar pra vocês quais são e quais são os meus pontos positivos e os meus pontos negativos das fraldas. Lógico que cada mãe vai ter uma opinião diferente, tem mãe que vai gostar da que eu não gosto, tem mãe que não vai gostar da que eu gosto. Então assim, gente, é muito relativo, é uma opinião mesmo, assim, de cada mãe, só você testando mesmo a fralda pra saber. Mas eu vim aqui compartilhar a minha experiência com vocês e o que eu acho, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de dica de mãe, dica de maternidade, eu trago mais vídeos desse aqui pra vocês, se vocês quiserem o top 5 de lenços e se vocês quiserem também o top 5 de fraldas que eu não gostei, tá bom? Então só é vocês deixarem muito like e comentar muito aqui nos comentários pra eu saber quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. E é isso, gente, já vai se inscrevendo aqui no botãozinho vermelho também, estamos rumo a 200 mil inscritos aqui no YouTube, então já se inscreve aí pra fazer parte da nossa família e me ajudar a bater a minha meta. E vamos lá começar, porque tem muita coisa pra falar sobre as fraldas, eu quero mostrar que as fraldas pra vocês é uma por uma, então vai ser um vídeo, assim, bem completão, tá bom? Então vamos lá começar. Então, gente, vamos lá começar sem muita enrolação, porque eu quero que seja um vídeo, assim, bem objetivo pra vocês. E aí eu vou começar mostrando pra vocês do quinto até chegar no primeiro lugar, então a fralda do quinto lugar é a que eu menos gosto de todas, até chegar no primeiro, que é a minha preferida, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar, gente, mostrando pra vocês a fralda que eu deixei em quinto lugar, que é uma fralda que eu tô usando e a Helena desde ela recém-nascida, desde a fralda P. Então eu tenho, assim, uma opinião bem informada sobre ela, porque é uma fralda que a gente usou, sabe, todos os meses. E aí eu consigo falar bem dela aqui pra vocês, que é a Hugs Tripla Proteção, que é essa daqui, azulzinha, ó. Eu acho que todo mundo já conhece, porque é uma fralda bem conhecida, bem usada, e ela é a linha mais barata da Hugs. E por que que eu deixei ela em quinto lugar, gente? Ela é uma fralda que eu gosto muito, mas eu gosto para o dia, porque com a Helena, desde a fralda P, ela sempre foi uma fralda que nunca ficou, nunca sustentou a noite inteira. Eu não sei se é porque a Helena faz muito xixi, mas sempre que a gente deixou a noite, essa fralda passar a noite inteira, ela vazou xixi, e aí sujou, molhou o borezinho, molhou a calça. Então isso pra mim é um ponto, assim, muito negativo, a fralda que não segura muito xixi a noite inteira, porque aí você tem que estar acordando no meio da noite pra trocar, e isso pra mim, assim, não é legal. É um ponto, assim, bem negativo. E aí eu vou mostrar aqui a fralda pra vocês, mas no geral, assim, essa daqui não é uma fralda que eu arriscaria, tipo, sair pra passar muito tempo na rua sem trocar, por exemplo, às vezes você vai pra um lugar que não tem como trocar. Então essa fralda não é uma fralda que eu arriscaria ir para um lugar desse, e nem arriscaria deixar, é... colocar pra dormir, porque com a gente aqui não funcionou a noite inteira. Porém, assim, para o dia, como você consegue trocar mais vezes, ela é uma fralda muito boa, ela é uma fralda que fica cheiona, mas não fica com aquele fundão, pelo menos eu acho, assim, na minha opinião, ela não é aquela fralda que fica com o fundão lá embaixo. Isso é um ponto, assim, super positivo em fralda. E o design dela também é muito bonito, que é azulzinha, e aí tem o número, né, o tamanho da fralda desenhado na fralda também. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É essa daqui, azulzinha com branco. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, um ponto que eu acho negativo nela, é que ela não tem cintura elástica, ela é super dura, assim, não é ajustável, ela é durinha, não puxa. E aqui do lado também não é elástico, ó, ela é dura também, eu gosto de fraldas que sejam elásticas aqui. A cintura pra mim nem importa tanto, mas eu gosto daquelas fraldas que sejam flexíveis aqui, sabe? Que você consiga puxar e ajustar bem. Então, pra mim, também é um ponto negativo. Fechozinho de velcro, que você pode fechar e abrir quantas vezes você quiser. Então, pra mim, é um ponto positivo, não estraga, né? E aí, isso pra mim é muito legal. Gosto bastante, mas aqui ela é muito dura, né? Não tem elasticidade em nenhuma das partes. A parte da frente é uma parte que eu acho super legal, bem positivo, ela ser bem larga, assim, ó. Porque tem fraldas que são muito estreitinhas e aí isso pra mim é horrível, até na hora de colocar no bebê. Então, a fralda, ela ser assim, ela é muito positiva pra mim, porque ela é bem largona, então deixa super encaixadinho, sem perigo nenhum de estar vazando à toa. Mas eu prefiro aquelas que tem abinhas aqui, na parte da frente também, sabe? Aquelas que tem umas abinhas. Eu vou mostrar pra vocês em outras fraldas. Então, é um ponto negativo ela não ter a aba, mas ela ser larguinha aqui é super bom. Ela não é muito grossa, mas ela também não é tão fina quanto, por exemplo, as da Pampers. Ela é uma fraldinha meio que grossinha. E o material dela, eu acho um ponto negativo ela ser um material muito sequinho. Eu acho isso aqui dela, sabe, assim, ó, meio que seco, meio que durinho, mas não sei explicar pra vocês. Mas é isso, gente. É uma fralda, assim, que pra mim tá de bom tamanho para passar o dia, porque é uma fralda que você consegue, né, trocar durante o dia algumas vezes. E de para a noite, não é uma fralda que eu uso e nem que eu recomendo para a noite por ela não segurar bem, pelo menos com a gente aqui, né, pelo menos com a Helena, ela não segura bem. Então, não é um ponto positivo pra mim. Mas por isso que ela ficou em quinto lugar, porque eu gosto muito dela mais para o dia e aí a gente usou ela muito durante todo esse tempo com ela. E é isso, é basicamente isso. Então, também o custo-benefício dela é um pouquinho mais em conta que as outras. Então, isso também deixa ela um ponto positivo, tá bom? Quarto lugar, eu vou mostrar pra vocês uma fralda que eu gosto, assim, muito, 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 assim, da qualidade dela, do design, da espessura, que ela não é uma fralda grossa, ela é uma fraldinha fininha, porém muito confortável e não deixa vazar, que é a Pampers Comfort Sec. É um ponto... eu deixei ela em quarto lugar por ela ser um pouquinho mais cara, então eu acho que tem fraldas baratas mais... que tem fraldas boas, mais acessíveis, tão boas quanto ela, porém mais baratas. Então, por isso que eu deixei ela em quarto lugar, que é essa daqui, a Pampers verdinha, ó. Eu vou abrir aqui esse pacote pra vocês, eu vou mostrar pra vocês a G, tá bom? Então, e aí, gente, ela é uma fralda que com a Helena, ela dura a noite inteira, eu posso colocar e ficar, assim, despreocupada, porque ela dura a noite inteira com a Helena. É uma fralda super fininha, que eu acho maravilhoso, porque não fica, sabe, aquele volumão na roupa, na calça, no body, e eu tenho a impressão que quanto mais fininha, mais ela fica confortável pro bebê. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, o design dela é a coisa mais linda do mundo, ó. Essa G, eu não lembro as outras, mas essa G, ó, ela é de elefantinho, ela é verdinha, bem clarinha, assim, com branco, ó. Bem bonitinha, ó, tá vendo? Toda lindinha, ó. Vamos para o ponto negativo dessa fralda. É uma fralda que dura a noite inteira? É uma fralda que dura a noite inteira. É confortável? É. É fininha? É. Porém, gente, com a Helena, eu acho que ela fica com aquele sacão embaixo, sabe? Aquele volumão embaixo, quando tá cheia. E isso pra mim não é um ponto positivo, eu acho muito feio quando a fralda fica daquele jeito. E aí essa daqui, pelo menos com ela, né, eu não sei se é com todas as crianças, mas pelo menos com ela, eu acho que... As fraldas da Pampers em si, eu acho que elas ficam com o saco embaixo, assim, sabe? Fica caída, principalmente quando o bebê já anda, eu acho que é ainda mais feio e ruim, né? Porque incomoda também se tiver muito cheio, puxando pra baixo. Esse é o ponto que eu acho negativo nela. Porém, ela tem dois pontos super positivos que me fazem gostar muito dela, que é a parte da frente, ela é largona, ó, super larga, do jeito que eu falei que eu gosto pra vocês. E aqui ela tem a abinha pra você dobrar pra dentro, ó. Eu amo fralda que tem isso aqui, ela super me enganha, porque, gente, ela encaixa muito certinho e deixa você, sabe, colocar a fralda super bem. E aí ela tem as duas abinhas, ela é larguinha aqui na frente, e atrás ela aqui, ela é... não tem cintura elástica, porém, gente, olha isso. Mostrar aqui pra vocês, eu amo fraldas que tem isso aqui, ó, tá vendo, ó? Esse negocinho elástico, assim, que você consegue ajustar bem e deixar, sabe, super bem colocado no bebê. O fecho dela é normalzinho também, igual os outros. E isso, gente, pra mim, é tudo de boa. E quando a fralda, ela é elástica, assim, e ainda tem a abinha, pra mim, ela é 100%, sabe? Ainda que dura a noite inteira, então é super boa. Então, essa está em quarto lugar, mas pelo fato de deixar um saquinho embaixo quando tá cheio, então você também não precisa deixar encher muito, se você quiser usar essa fralda. E o ponto negativo do custo-benefício, mas de resto, ela é super, assim, ótima, maravilhosa, então ela fica em quarto lugar. Vamos para o terceiro lugar. Eu fiquei muito em dúvida, mas eu vou deixar essa em terceiro, porque tem duas, as duas, a primeira e a segunda, que eu super amo e sou muito apaixonada. Em terceiro lugar, eu deixei a da Baby Sec, galinha pintadinha, é Ultra Sec, que é essa daqui, verdinha, ó, super conhecida, super amada pelas mamães. Essa fralda aqui, e aí ela é uma fralda, assim, realmente muito conhecida, muito popular e super, super barata. Pelo menos aqui, onde eu moro, eu acho que de todas essas que eu já mostrei pra vocês até agora, essa é a do custo-benefício mais barato, mais em conta que tem, de todas essas cinco, mas eu deixei ela nessa posição, porque tem outras duas ali que eu gosto mais. Então eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Ela é uma fralda muito, muito bonitinha, amarelinha, cheia de pintinho, de galinha, porque ela é da galinha pintadinha, ó. Olha isso, gente, muito lindinha, sabe? Ela ainda fica super fofa com essa fralda. Vou mostrar aqui pra vocês a frente dela, ó. É uma frente também super larga, ó. Ela, a fralda acaba aqui, mas aí tem esse resto de plástico aqui pra um lado e esse pra outro, ó. Super larguinha, mas não tem a abinha lateral que eu gosto, mas ela é super larguinha, dá super pra você aplicar bem, colocar bem no bebê. E tem uma coisa que eu amo demais em fralda, que o que mais me encantou nessa fralda foi isso, que ela tem cintura elástica, tá bom? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, eu amo fralda que tem cintura elástica, então essa daqui eu amo demais. Muito boa. Até colocaria essa em primeiro, sem problema nenhum, porque realmente, gente, é uma fralda muito boa. Aí aqui do lado, ó, vou mostrar pra vocês. Ela não é elástica, tá bom? Ela é sequinha aqui, ela não é elástica. Mas por ela ter cintura elástica, ela é quase a mesma coisa de aqui ser elástica, né? Porque as que tem elástico aqui, ela não tem na cintura. Então essa daqui tem na cintura e não tem aqui do lado. Aí o fechinho também, normalzinho, igual os outros. Você não perde o fecho dela, ó. Normalzinho, normalzinho, igual os outros. Aí cinturinha, ó, vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês da cinturinha, ó. Olha que linda. Bem linda mesmo o elásticozinho, ó. E aí, gente, ela é um pouquinho grossinha, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? É uma fralda muito grossinha mesmo, assim, ó. Mas isso aqui não é problema. Eu não vejo problema em fralda grossa. Ela fica super bem colocadinha no bebê. É uma fralda que não fica com o fundão. Pode tá cheia. Quanto for, isso aí é um ponto super positivo, gente. Essa fralda, ela tem ponto positivo. Ela não fica fundão. Ela não... Ela tem cintura elástica. E essa fralda, gente, é uma das que duram a noite inteira com a Helena. Eu posso colocar essa fralda tranquilamente pra ela dormir à noite ou pra sair, sem me preocupar, sabe? Em passar vexame. Então, vocês podem confiar. Essa fralda aqui, ela é surreal. Dura a noite inteira. Tem um custo-benefício maravilhoso. Então, se você tá procurando uma fralda que seja mais barata que as outras e que tenha uma qualidade tão boa quanto, pode investir nessa daqui, que é a Baby Sec. Galinha pintadinha. Muito linda e muito maravilhosa. Agora, vamos para o segundo lugar. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. É uma fralda de custo-benefício alto. Que eu não comprei muitas pra Helena. Inclusive, ela usou muito pouca dela. Justamente pelo custo-benefício. Porém, ela tem qualidade, assim, excelente. Na minha opinião, 100%. Que é a Hug Supreme Cad. Eu recebi muita dica de mamães quando eu não conhecia essa fralda. Mamães falando pra eu usar. Inclusive, a Helena, eu acho que não usou P dessa. Porque eu vim comprar dois pacotes, eu acho que M. E aí, ela chegou a usar, acho que uns dois ou três M dessa linha. E aí, usou G agora, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Mas, assim, gente. Eu me apaixonei por essa fralda. É uma fralda que eu coloquei em segundo lugar pela qualidade. É lógico que ela tem um custo-benefício alto. Mas, eu vou fazer uma comparação aqui pra vocês. Por exemplo, essa ali da Hugs do pacote azul que eu deixei em quinto lugar. É uma fralda que eu troco mais vezes. E aí, essa daqui da Hugs também, que é a Supreme Care, que é uma fralda mais cara. É uma fralda que eu troco menos vezes. Então, eu acho que vale super a pena você fazer essa comparação. Porque você vai pagar mais caro. Porém, vai usar menos quantidade. A não ser que seja cocô. E, gente, assim. Desde que eu usei essa fralda, eu sou apaixonada nela. Se eu pudesse, assim, se tivesse condições pra usar só dela, eu usaria. Mas, assim, ela realmente é um preço um pouquinho salgado. É uma fralda que eu compro pra Helena mais pra noite. E que é mais, se fosse assim, pra sair, né. É uma fralda que compensa muito você comprar pra noite. E pra sair. Porque ela é maravilhosa mesmo. É essa daqui vermelhinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Supreme Care. Essa daqui é o tamanho G. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora a fralda em si. Falar os pontos positivos e negativos dela. Design. Vou mostrar tudinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá mostrar o design da fralda pra vocês. Recentemente, eles mudaram, né. Tá falando que é fórmula nova. E melhor também. Na minha opinião, continua, assim, a mesma coisa. Nem piorou também, nem melhorou. A qualidade da fralda em si. Ela continua, assim, excelente. Do jeito que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu usei. E aí, essa que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é a nova, né. Que ela mudou a cor. O design dela mudou. Mas eu também já usei a antiga. E assim, pra mim, continua a mesma coisa. O que mudou mesmo foi o design. Ela agora é uma fraldinha, assim, azulzinha, ó. Tá vendo? Ela é desse jeitinho aqui. Aí, as costas, ela vem também ainda do mesmo jeito. O tamanho G. O tamanho que é da fralda. Mas mudou só o design mesmo, ó. Continua a mesma espessura. Tá vendo? A mesma coisa que já era antes. E assim, é uma fralda muito, muito boa mesmo. Com a Helena, posso, assim, usar despreocupada a noite inteira. Ou sair também. Por isso que eu gosto muito dela. Porque é uma fralda que segura 100% por muitas horas. E aí, ó, a frente dela, um ponto super positivo, largona. E tem a abinha que eu amo. Então, pra mim, ela daqui, ela já me enganha. Porque ela é super absorvente. É uma fralda, assim, muito... Assim que você vê que ela absorve muito, muito mesmo. E aí, tem a abinha aqui que eu gosto. Então, fica super larguinha. Muito fácil de colocar no bebê. Muito confortável. E aí, na frente, ela é assim. Aqui atrás, tem cintura elástica. Que eu falei pra vocês que eu amo fraldas com cintura elástica. Quando ela tem cintura elástica, é muito bom. E aí, ó, tá vendo a largura que fica? Então, maravilhosa. Ó, cinturinha elástica. E mais uma coisa que eu amo. Que ela é elástica aqui do lado, tá bom? Ela não é tanto quanto as outras. Eu acho que ela seja menos. Já porque ela tem cintura elástica, mas ela é, sim, elástica aqui. Eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Pra vocês verem, ó. Ela estica, sim, aqui, tá vendo? Eu consigo esticar bem. Então, isso aqui, pra mim, é tudo de bom. E o fechinho é sempre igual aos outros, ó. Você nunca perde o fecho, tá vendo? É de velcrozinho. Então, o fechinho é legal também. Então, é isso, gente. É o super positivo pra mim. Cintura elástica. Aqui, elástico. E a frezinha que tem a abinha. É uma fraldinha que não é fina. É um pouquinho grossinha, ó. Não é uma fraldinha super fina. Mas isso aqui, pra mim, não tem importância. Porque ela deixa... É super confortável e fica super encaixadinha no bebê. Então, ela tem tudo, assim, que eu gosto em uma fralda. Ela seria a fralda perfeita pra mim, se não fosse o custo-benefício mesmo. Helena só não usou mais dessas fraldas por causa, realmente, do preço, gente. Mas se você pode, se você quer comprar uma fralda que você vai usar menos fraldas durante o dia e que você pode comprar pelo custo-benefício, gente, essa fralda, ela é 100%, na minha opinião. Não vaza, segura muito. Tem cintura elástica, tem abinha. Tem tudo, tudo, assim, que uma fralda precisa de verdade. Eu acho que por isso que ela é um pouquinho cara, porque ela é uma fralda sem, sabe, sem igual. Porque ela é, realmente, assim, muito completa. É uma fralda que eu acho que ela é mais positiva do que negativa pra muita gente por conta disso. Porque ela é uma fralda, realmente, assim, bem completona. Mas fica em segundo lugar por causa de custo-benefício que não é, sabe, um custo-benefício tão legal. Agora vamos para a primeira, que é a fralda, assim, que eu mais amo de todas as que eu já usei em Helena em todos esses meses. Usei desde a P, a M, agora a G, que é nada mais, nada menos. Eu acho que eu sou suspeita pra falar. E antes de mostrar a fralda, eu queria falar pra vocês. Essa fralda é uma fralda que eu indico desde Helena, muito novinha, pra todas as minhas seguidoras. E todo mundo que experimentou por indicação minha, veio lá no meu Instagram e falou Mari, aquela fralda é tudo de bom, virou minha preferida, eu, sabe, ganhou meu coração, é a que eu mais gosto hoje. Eu gostava muito de outras fraldas, mas hoje aquela fralda que você me indicou é realmente a melhor de todas e tudo mais, gente. É lógico que vai ter gente que não gosta e tudo mais, mas essa fralda, ela é sensacional, que é a fralda da Pompom, gente. Essa laranjinha aqui, que é a Pompom Proteção de Mãe. Pelo menos aqui onde eu moro, o custo-benefício dela, pra mim, é muito bom, porque eu consigo comprar o pacote por R$19,90. Essa daqui vem com 26 fraldas, mas a M, eu acho que a P, vem com mais. E aí, pra mim, o custo-benefício é muito bom. Eu acho que um pacote de fralda por R$19,90 é sensacional. E aí eu vou mostrar pra vocês a fralda, vou abrir aqui pra vocês verem. Mas de todas é a fralda, assim, que eu mais amo e eu não troco por nada. Quando eu precisar comprar só uma marca só pra Helena, com certeza eu fico comprando só essa, porque essas outras ela tem que ela ganhou no chá e tudo, mas essa fralda aqui seria a que eu compraria pra ela somente, sabe? Ela é uma fraldinha fininha, do jeito que eu gosto, que aí não fica incomodando, sabe? Na roupa, fica mais confortável pro bebê. O design dela, gente, é surreal de lindo. Olha isso, todo listradinho, tem desenho. Atrás ela tem o tamanho da fralda, ó. Tá vendo o tamanho G aqui? Aí aqui também tem desenho, tem listrinhas aqui também. Olha a finurinha da fralda, super fininha, ó. Bem fininha mesmo, eu gosto muito de fralda assim. Aqui na frente, ó, olha só. Ela tem, é bem larguinha, ela tem a abinha que eu amo, eu amo fralda assim, né? Já falei mil vezes. A fralda que tem isso pra mim, ela é assim, sabe? Ela tem mil pontos na frente das que não tem, porque fica muito mais fácil de colocar no bebê. E aí ela tem o que eu gosto, aí a frentinha dela por dentro é assim. Ela absorve muito bem. Aí aqui ela não é cintura elástica, ela é firme, normal, igual as outras. É poucas fraldas que tem cintura elástica, mas aqui, ó, a lateral dela é elástica. Tá vendo? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu amo isso dessa fralda, ó. Ela é elásticazinha aqui também. Tá vendo? Ó, dá pra você ajustar bem. Fechozinho dela maravilhoso. Ó, vou mostrar aqui com o fechinho aberto pra vocês verem, ó. Elásticazinha, tá vendo, ó? O outro lado, vou mostrar aqui. Ó, dá pra você esticar bem a fralda. Super boa. Ela é uma fralda que ela acaba aqui, ó. E aí dá pra você colocar essa parte bem em cima pra não vazar. Mas a parte de absorção da fralda acaba aqui, ó, que é onde tem algodãozinho, né? Aí pra cima é o plástico, né? Pra você colocar mais em cima na cintura. Mas muito boa, linda, design perfeito de lindo, ó. Tá vendo? Eu amo demais essa fralda. Gosto dela, assim, sem palavras. De todas e todas é a minha preferida. Por quê? Vou falar aqui pra vocês agora. Custo-benefício de todas. Ela é uma das mais baratas. Menos a da Baby Sec, que a Baby Sec é a mais barata de todas aqui onde eu moro. Mas de todas é a do custo-benefício mais em conta, é a melhor de custo-benefício. Tem abinha, tem isso aqui, elástico. É uma fraldinha fininha que deixa confortável. Não deixa o fundo grande quando tá cheia. Ela dura a noite inteira com a Helena. Eu posso colocar ela e ficar, assim, despreocupada pra ir pra qualquer lugar, que ela não vai vazar. E segura muito, tanto xixi quanto cocô. Então, assim, pra mim ela é de todas as que é 100%, sabe? Gostaria mais dessa fralda se ela fosse cintura elástica. Porque aí, pra mim, ela seria completona e com um preço super bom. Igual a Hug Supreme Care. Porque a Supreme Care, ela é completassa, mas é cara. Então, essa daqui, pra ela ser completona, pra mim, ela teria que ter a cintura elástica. Mas não tem, mas pra mim, continua sendo minha preferida. De todas as que eu usei em Helena até hoje. Eu não encontrei uma que fosse tão boa quanto o pompom, que, sabe? Que ficasse mesmo, assim, horas sem vazar. E é isso, gente. A não ser uma diarreia, essa fralda é punk mesmo. E foi esse o meu top 5. O vídeo ficou bem longo, mas eu gosto de fazer coisa pra vocês com profissionalismo. Mostrar pra vocês, assim, o que realmente é bom e o que não é. Falar pra vocês a minha experiência e opinião sincera. Se vocês gostaram desse vídeo e querem o top 5 de fraldas que eu não gostei, eu faço questão de trazer aqui pra vocês. Então, já vai deixando muito like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Já se inscreve pra gente chegar à nossa meta de 200 mil inscritos. Se vocês quiserem mais top 5 de fraldas ou de lenço, é só deixar aqui nos comentários. Ou deixar aqui também sugestões de vídeos que eu trago aqui pra vocês. E não deixe de me acompanhar lá no meu Instagram. Meu Instagram tá passando aí na tela. Então, vai lá dar a sua opinião sobre esse top 5. Qual é a fralda que você mais gosta, a fralda que você não gosta. Então, gente, interajam aí comigo nesse vídeo. E é isso, amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.